E aí galera, beleza? Dinah tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, manos Bom, eu não sei se vocês lembram, mas eu aqui no canal, acho que uns dois anos atrás É... postei um vídeo a respeito do fantasma do Trevor Que uma galera na gringa levantou uma tese que aparecia esse fantasma, a imagem É... vocês estão vendo esse vídeo aqui? Que tal o trailer do Trevor? Os caras falaram que apareceu aqui na janela, né? Tipo um vulto, depois de você escolher aquele final que você acaba com o Trevor Bom, provavelmente vocês devem saber que existem três finais no game Um que você acaba com o Michael, outro que você acaba com o Trevor E um que você mantém os dois vivassos E... o cara fez um vídeo aqui, um vídeo até... Quantos minutos? Tá aqui na frente De três minutos a respeito do fantasma do Trevor Fato ou fake? Seria uma série aqui no canal? Não sei Vamos assistir galera Porque eu lembro que na época eu não vi nada, mano Fiquei ali olhando e tal Pra ver se achava, se tinha alguma coisa E... tem uns caras que pegam essas teorias Olha lá, o final ali e tal Tem uns caras que pegam essas teorias que a galera da comunidade levanta E faz ela se tornar realidade através de mod Eu não acho zoado, eu acho bem legal, mano Isso daí, porque... Isso vai mudar, velho Não dá nada, mano Tá ligado? Não vai mudar nada O GTA vai continuar sendo o mesmo O game vai continuar sendo o mesmo Você vai continuar jogando Você não vai impedir de jogar Né? E é meio que um... Um treinamento Que o cara tá fazendo Como... É... O Franklin ficando com a... Com a Tracy A... Esposa do Trevor É... Ficando com o Franklin Tá ligado? Essas paradas aí, velho É legal, é legal Gosto de ver, eu não fico bravo não Eu faço, eu vejo também Outros fazendo Ah, ele tá na casa do... Eita caramba Pegou o... É o round, né? Nossa! Eita! Eita! Eu vi o... Quero aí! Pera aí, ele, ele... Pera aí, pera aí. Vamos analisar. Opa! Opa! Caraca, mano! Deixa eu ver. Eu sou meio cego, mano. Parece que tem um negócio aqui mesmo, ó. Explodiu, explodiu o carro aqui, ó. Olha lá. Ih, a voz do Trevor. O carro do Franklin, mano. Que loucura. Aí, vocês viram alguma coisa ali, mano? Ih! O que é aquilo, véi? É o fantasma do Trevor? Não deu pra identificar, mas a voz era, né? Caramba, o que é isso aí? Caraca, moleque! A cortada no meio. Caramba, o que é isso aí? Ih, rapaz. Não encaixi. Alá, 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 alá! Nossa, mano. Caraca, parceiro. É o chopp. Ah, mano. Que triste. Bombeiro chegaram ali pra apagar o fogo. Que isso, mano? Caraca, o que tá acontecendo? Alá, alá, alá! Eu vi, agora eu vi. Agora eu vi que é o trevão, mano. Ah, mano. Olha lá no chão que ele tem, ó. Que que é isso? Isso é gasolina? Ih, rapaz. Você é um traidor. Ou, sei lá, traidor. Tem que... Passear. Trancou a... Ih, caramba! Alá, 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 alá! Fato fake! Galera, seguinte. Eu não vou ficar em cima do muro. Isso aqui é criado, galera. Por... Caras que dominam os mods no GTA V. Eles conseguem mexer em tudo no PC. E tem uns caras que fazem isso daí como uma obra-prima, mano. Os caras mandam muito bem. Já vi vários vídeos de cara criando situações. Você fala, caramba, mano. Isso aqui parece real demais. Mas, realmente, na época que eu fiz o vídeo, eu não tinha esse fantasma. Eu não achei. Pelo menos, não vi. E... Como eu disse, tem muitas teorias. Muita coisa que a galera lia aí dentro do game. E... Causa muita curiosidade. Mas vocês curtiram aí o vídeo? Ficou legal, mano. O cara fez direitinho. Ficou muito bom. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí